Gonçalo Diniz confessa sem saúde. Gonçalo Diniz esteve, esta quinta-feira, no programa de Júlia Pinheiro, na SIC, e falou sobre a luta contra o cancro. Foi em 2015 que o ator divulgou que tinha sido diagnosticado com um cancro nos testículos. Enquanto estava em tratamentos, descobriu também que ia ser pai. A doença levou a várias mudanças na vida de Gonçalo Diniz, a vários níveis, e... Hoje em dia, confessou estar o viciado em saúde, a doença aproximou-me dos doentes. Gonçalo Diniz participa em projetos de voluntariado, nomeadamente, na área oncológica. Não precisas de estar a justificar isso na internet. Faz para ti e para os outros, disse. Vejo uma parte da entrevista aqui.